Você já ouviu falar na Flixbuzz? Essa é uma empresa de ônibus europeia e é muito conhecida por lá por oferecer passagens bem baratas. Em novembro de 2021, ela veio pra cá oferecendo passagens a partir de 20 reais. Você quer saber mais sobre essa empresa e também como é a experiência de andar de ônibus com ela? Então vem comigo! Oi, gente! Eu sou a Cintia e esse é o meu canal Rota de Sonhos. Em novembro de 2021, surgiu uma promoção muito louca de passagem de ônibus. Cada trecho estava custando a partir de 20 reais. Essa foi uma promoção de lançamento da Flixbuzz aqui no Brasil e incluiu viagem entre São Paulo e BH e São Paulo e Rio de Janeiro. Eu, como não sou boba nem nada, é claro que eu garanti minha passagem, né? No total, foram oferecidas 10 mil passagens que custavam até 1 real. E elas podiam ser usadas entre o dia 1º de dezembro de 2021 até o dia 1º de dezembro de 2022. Pra conseguir essa promoção, bastava usar um cupom deles e pronto, já estava lá comprando sua passagem por centavos. Mas agora a promoção já acabou e as passagens realmente estão custando a partir de 20 reais. Os ônibus começaram a rodar agora, a partir do dia 1º de dezembro. E já já vou mostrar pra vocês como é a experiência de andar de Flixbuzz, porque eu vou viajar agora com eles, agora mesmo, tá? Hoje à noite. E vou falar quais são minhas impressões, o que eu achei da empresa. Mas antes disso, quero falar algumas coisas importantes com vocês. Ah, e já se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo, tá bom? Falando melhor sobre a Flixbuzz, ela é uma empresa alemã que atua em 37 países e em mais de 2.500 destinos. Sim, é muita coisa. No Brasil, os ônibus vão começar a rodar pelo grupo Diamantina, que é o primeiro parceiro da Flixbuzz aqui no Brasil. Mas os ônibus vão ter ali o logo da Flixbuzz. E os serviços implementados são do padrão internacional, como o Wi-Fi a bordo. A Flixbuzz veio pra cá, pro Brasil, pra concorrer com outras empresas, como a Boozer, que é mais famosinha. E tem um modelo de negócio bem parecido, ou seja, os ônibus não são da Boozer mesmo, são terceirizados. Não tem um motorista próprio. E as passagens também são oferecidas por um valor bem mais barato que o convencional. A diferença é que hoje em dia a Boozer atua em vários destinos no Brasil. Enquanto isso, a Flixbuzz só tá atuando em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas a tendência é que os destinos oferecidos comecem a se ampliar conforme ela conseguir aí os parceiros regionais. Um lado negativo que eu vi até agora dessa empresa é que ela não faz a marcação de assento gratuita. Na verdade, você tem que pagar 5 reais pra marcar o seu assento. E você paga em cada trecho, tá? Na ida você tem que pagar e na volta você também tem que pagar e é no valor de 5 reais. Como eu gastei centavos na passagem, eu não me importei de pagar 10 reais pra marcar o assento. E caso você não pague, a marcação de assento vai ser livre mesmo. A empresa que vai colocar você onde ela quiser ali. Bom, agora que eu já expliquei melhor como funciona essa empresa, eu vou mostrar pra vocês como é uma viagem daqui do Rio de Janeiro até São Paulo com a Flixbuzz. Agora vem comigo pra gente descobrir como é viajar com a Flixbuzz. Eu cheguei aqui na rodoviária Novo Rio, que é o único lugar por enquanto que a Flixbuzz tá atuando no estado do Rio. E daqui eu vou pra rodoviária do Tietê, em São Paulo. A previsão é que demora mais ou menos umas 6 horas. E o ônibus vai sair daqui meia-noite e meia. Inclusive eu já vi o ônibus lá fora, só que ele ainda não chegou. E olha só que doideira, eu achava que era só mostrar o QR Code do embarque que a gente recebe pelo e-mail. Só que não, gente. A gente tem que ir lá no guichê do Grupo Adamantina pra ele emitir o QR Code certinho, tá? Então se programem pra chegar um pouquinho mais cedo pra fazer isso. E aí a gente passa na Catrac e fica aqui esperando. E o ônibus é bem grande, tá? Tem tanto leito quanto semi-leito, só que se você quiser ficar no leito, você vai pagar um pouco mais caro. O ônibus chegou aqui e ele é bem grandão, ó. Tem dois andares. Pronto, agora já tô dentro do ônibus. E olha só, na verdade a gente teve que mostrar sem o QR Code do e-mail. Aquele QR Code de antes do papelzinho era só pra liberar ali a catraca pra passar na parte aqui da plataforma do ônibus. Tem essa parte aqui da bandeja pra botar comida, bebida. Tem isso aqui também pra botar o pé, ó. Nossa, legal isso aqui, hein? E é espaçoso aqui, olha só. Tem espaço bom. Não vai ficar com gente batendo o joelho em nossas costas. Eu achei que fosse ter algum conector aqui de cabo USB nessa parte aqui. Só que não tem, na verdade, em algumas partes do ônibus que tem tomada. Isso eu achei ruim. E agora vamos testar o Wi-Fi, né? Vamos ver se funciona. O banheiro, na verdade, é no primeiro andar aqui do ônibus. E assim, é normal, gente. Só que não tinha água. Tinha um sabonete, mas não tinha água. Ainda bem que álcool em gel existe, né? E a gente tá saindo agora daqui uns três minutinhos de atraso. Tranquilo. E o motorista não sabe o Wi-Fi, a senha do Wi-Fi. Vou tentar descobrir aqui. Chegamos agora aqui em São Paulo, na rodoviária do Tietê. Quase sete horas, atrasou um pouquinho. Foi super tranquila a viagem, bem confortável o ônibus. Uma dica que eu dou, caso vocês queiram mais ainda conforto, é comprar o outro assento pra você ir sozinha, sabe? O meu ônibus estava bem vazio, então deu pra eu sentar sozinha mesmo sem ter comprado. E aí foi muito, muito confortável. Em relação ao Wi-Fi, teve uma hora que o menino falou. O menino passageiro falou a senha. Não sei como ele descobriu, acho que ele leu. E aí ele passou pras pessoas. O Wi-Fi funciona normalmente. Então, que bom. Vocês não vão acreditar. Eu tô aqui na rodoviária do Tietê pra voltar pro Rio. E aí eu fui no guichê, que é NSA, que tem ligação com o grupo Adamantina. E aí falei que eu ia voltar pela Flixbus, pro Rio de Janeiro. E o atendente disse, ué, mas não tem ônibus 4h30 hoje pra lá. E eu fiquei assim, ah, mas ninguém me mandou e-mail falando de cancelamento de ônibus, nem nada. Achei estranho, achei que ele estivesse errado. Mas, de qualquer forma, eu desci pra plataforma que ele falou que pertence ao grupo Adamantina, que tem os ônibus da Flixbus e tal. E aí o atendente também daqui da plataforma não sabia informar. Então, a minha outra opção foi ligar mesmo pra Flixbus. Pra saber o que que aconteceu. E aí eu descobri que o ônibus realmente foi cancelado. E eu fiquei assim, gente, como assim o ônibus é cancelado? Eu não recebo um e-mail explicando isso. E aí ela disse que enviaram um e-mail de alteração. Gente, eu recebi vários e-mails da Flixbus. Eu recebi e-mail de alteração de assento. E aí eu recebi um e-mail que realmente mostrava que tinha alterado o horário. Só que como eu recebi tanta coisa, nem me liguei nisso. Achei que fosse um erro deles. Porque, olhem só, o horário tinha sido pro dia 12, meia-noite e meia. Sendo que o ônibus da ida era 11, meia-noite e meia. Ou seja, que horário horroroso que eles me realocaram, né? Porque seria 4 e meia da tarde, aí eles realocam pra meia-noite e meia. Sabe? Não faz sentido nenhum eu aproveitar um dia. E ninguém me ligou. Ninguém ofereceu opções de horário. Nada disso. Eles fizeram por conta própria. Não avisaram. Não teve e-mail falando que o ônibus foi cancelado. Nada disso, entendeu? E aí a gente vem pra cá e descobre tudo isso. Então eu acho um desrespeito com o consumidor. Uma empresa que tá vindo agora pro Brasil. Prometendo mundos pra gente. E fazendo esse tipo de coisa. Então fica aí a lição de que o barato sai caro. E pra gente não confiar 100% em coisas que parecem ser muito boas. Vou ter que comprar uma passagem de última hora. Com certeza não vai ser barato. Tudo isso porque aconteceu esse cancelamento. Que eles simplesmente nem avisaram. Sério, é um absurdo. E eu não recomendo de jeito nenhum essa empresa. Então fiquem ligados, tá? Não vale a pena de verdade. Não passem pelo que eu passei. Eu fui olhar aqui no meu e-mail pra saber exatamente como é que eles mandaram o aviso do cancelamento. Vocês sabem como é que foi? Eles mandaram um e-mail assim. Confirmação da reserva. Aí o novo QR Code da reserva. Por isso que quando eu olhei eu ignorei. Que eu pensei. Gente, eu não comprei. Essa passagem deve ter alguma coisa errada. Nunca que eu ia imaginar que era referente ao cancelamento. E eu tô aqui pensando. Gente, com certeza isso não aconteceu só comigo. Deve ter mais gente que tá passando por isso. Ou vai passar por isso. Então esse vídeo aqui é um alerta referente a essa empresa. Porque quando uma empresa nova chega aqui no Brasil. A gente fica se perguntando se é confiável ou não. Vocês já tem a minha resposta. Porque realmente me deixou na mão. A sorte é que eu consegui um ônibus aqui pra voltar. 80 e poucos reais. Ou seja, é mais caro, né? Do que a Flixbus tava oferecendo. Mas pelo menos eu vou realmente voltar pra casa, né? Que experiência péssima de verdade. Espero que vocês tenham aprendido aí com o meu erro de ter confiado na Flixbus. Confiado no preço aí bom. Eu só sei que eu não vou dar segunda chance, gente. Já tive essa experiência péssima. Aprendi com ela. Não vou mais viajar com a Flixbus de jeito nenhum. Pelo menos aqui no Brasil. Não vou mais viajar com a Flixbus de jeito nenhum.